Hahahaha Hahahaha Acorda cuidar Bah estavam ס a boca do paracinha olha que vai cair cando Eita gota, lascou a nuca Eita gota, lascou a nuca Eita gota E acorda coi Segura o outro Como é que ele pega junto Eita gota Isso é a corna, corno vei Vai pegar o jumento Vai se bom Vai pegar o jumento Derrubasse ele aí Para de chuvar Eita gota